Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japão. Meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo atuante na cidade de Mojo das Cruzes há mais de dois anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Primeiro, eu quero te agradecer só por você clicar e entrar nesse vídeo, então se você gostou dos assuntos que são abordados nesse canal já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado para receber as notificações de todos os vídeos novos em primeira mão e se você gostou do tema do vídeo de hoje, já deixe seu like para que o YouTube entenda como conteúdo relevante e divulgue para mais pessoas. Bom gente, estamos chegando ao final de mais um dia de trabalho hoje aqui nesse momento, é dia 24, agora são exatamente 23 horas e 31 minutos, falta 5 minutos para chegar em casa, vou fazer o fechamento rapidinho e poder subir e chegar em casa antes da meia-noite na porta de casa, é senão a patroa vai ficar brava. Então, nós decidimos em casa fazer o Natal consciente, cada um na sua casa, então eu vou passar o Natal só com a minha esposa, minha mãe vai passar o Natal dela lá na casa dela, o meu sogro também na casa dele, cada um na sua casa, é o Natal consciente aí do distanciamento social. Então, eu estou correndo contra o tempo, mas ainda vai dar tempo de fazer o fechamento e análise de ganhos do dia de hoje. Então, vai acompanhando o meu dia de trabalho, fiz uma parcial, hoje eu fui para Guarulhos, né? E aí, vamos chegar em casa e finalizar esse vídeo e mostrar como foi o meu dia de trabalho, beleza? Daqui a pouco a gente volta, é rapidinho, é papum, vamos lá! Fala pessoal, uma ótima tarde a todos, hoje é dia 24 de dezembro de 2020, agora são exatamente 14 horas e 42 minutos, já liguei o aplicativo aqui da Uber, estou iniciando mais uma jornada de trabalho, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já é Natal, hoje, para mim, agora é vestra, liguei, já tocou a primeira corrida, vamos, com a mesma estratégia de ontem, trabalhar só no cartão, se tiver uma boa demanda, vamos continuar assim até o final do dia, para ter um dia de trabalho tranquilo aí, nessa véspera de Natal aí, beleza? Daqui a pouco a gente volta em algum momento aí, do nosso dia de trabalho, passando informações, se tiver alguma ocorrida, algum momento aí, especial, estaremos aí entrando e passando para vocês, na prática, com os aplicativos iniciando aqui, na cidade de Mogi das Cruzes, daqui a pouco a gente volta! Bom, gente, voltamos, agora são 18 horas e 18 minutos, vamos fazer uma parcial aqui, na cidade de Suzano, vamos lá então! Abrindo aí o aplicativo da Uber, eu realizei até agora 8 viagens, e estou com um ganho de R$103,20, eu estou online 3 horas e 36 minutos, que vai dar uma média de R$28,66, está uma média boa, continuo com a estratégia aí só no cartão, o que está favorecendo essa média alta são as corridas longas, né? Eu vim de Mogi para Suzano, peguei algumas corridas aqui também de 20 minutos, então eu estou conseguindo manter essa média, não está ruim não, mas não está tocando um atrás do outro, tanto é que eu já coloquei destino para ir para Mogi, porque provavelmente daqui a pouco vai vir as dinâmicas, né? O que eu estou percebendo no dia de hoje é que não está sendo tão movimentado quanto foi ontem, ontem deu aquele boom de movimento, cidade parada, lotada, hoje não, até que está fluindo bem, não tem muita dinâmica, né? A dinâmica vai e volta, às vezes cai, às vezes não, mas vamos continuar aí na batalha para a gente tentar fazer uma boa média aí até o final do dia, e vamos parar, porque hoje tem a noite de Natal, né? Beleza? Daqui a pouco a gente volta em algum momento! É isso aí, vamos na batalha, vamos continuar aí! Bom, gente, voltamos, agora são 21 horas e 25 minutos, olha como é que está aqui, a dinâmica aqui na cidade de Mogi das Cruzes, olha só, eu saí do bairro, estava lá no fundo do bairro, eu acabei voltando porque a dinâmica está pegando, olha, vamos dar uma olhada aqui, olha como é que está Suzano, Poá, Cidades Vizinhas, Ferraz, olha! Olha, nas proximidades dos aeroportos também, há barulhos, vamos ver São Paulo, São Paulo está menos, mas aqui na Zona Leste, para cá, está vermelho, vermelho, olha aqui! Vamos habilitar aqui o Uber X e vamos ver se já toca, só no cartão! Tocou uma viagem de 23 minutos, 1.7 é para Mogi das Cruzes, vamos fazer! Nossa, vou ter que voltar! 1.7 de dinâmica, vamos lá então buscar o nosso passagem, agora são 21 horas e 37 minutos, vamos trabalhar mais um pouquinho, beleza? Daqui a pouco a gente volta! Bom, gente, voltamos, agora são 23 horas e 42 minutos, já fiz as contas e vamos fazer o fechamento! É, hoje é de flecha, rapidinho para me subir antes da meia-noite, então vamos lá! Abrindo aí o aplicativo da Uber, eu realizei hoje 19 viagens e tive um ganho total de 383,79 reais. Como vocês podem ver no aplicativo, eu fiquei 8 horas e 10 horas online, que vai dar uma média aí de 47,03 reais. Esse foi o rendimento de ganhos por hora, trabalhei poucas horas, mas o rendimento foi muito bom. E se nós pegarmos esse ganho e dividirmos por 19 viagens, teremos um ticket médio de 20,19 reais. Agora vamos para o custo. Eu rodei hoje 253,3 km com autonomia de 12,5 km por litro de combustível na gasolina, isso gerou um consumo de 20 litros, 264, paguei 4,39 reais por litro, gerando um custo de 88,95 reais. Eu tive uma despesa de 3,90 reais de pedágio, de retorno para casa, então o custo total foi de 92,85 reais. Subtraindo esse custo do ganho, teremos um líquido de 290,94 reais. Esse foi o ganho do dia de hoje, véspera de Natal, dia 24, é isso aí. Bom, agora, analisando como foi o meu dia de trabalho hoje, né, vimos que tivemos um ganho altíssimo, né, um ganho muito alto de rendimento por hora, chegando a quase 50 reais. Isso se deve às altas dinâmicas que eu peguei no final do dia. Durante o dia, quando eu comecei, foram poucas dinâmicas, né, e também não estava tocando um atrás do outro, porque eu continuei fazendo só com corridas no cartão. Então, meu trabalho com o aplicativo hoje só na Uber foi só no cartão, né, e a tarde não foi tão forte como ontem, não deu aquele boom no comércio como ontem, como eu imaginava que iria ser também. Mas, no comecinho da noite, depois das 18 horas, começou a ter muitas corridas e todos eram, a maioria era indo de uma casa para outra, ou seja, as pessoas estavam se preparando para a ceia de Natal e estavam se dirigindo para outra casa, para a casa de alguém. E aí, começou a vir as dinâmicas, sempre 2.0, 1.8, 1.7, né, E no final do dia, já estava praticamente terminando, né, eu já estava com 270 reais, e aí caiu uma corrida para Guarulhos, né, eu até perguntei se era para o aeroporto, né, mas independente se fosse para o aeroporto, eu só iria fazer aquela corrida e ia já voltar, porque era uma dinâmica de 2.0, uma corrida de quase 50 km, então, foi um rendimento muito bom, chegando a quase 120 reais de ganho em 45 minutos. Mesmo que eu tive que retornar vazio, eu acredito que valeu muito a pena, até porque acabou elevando o meu ganho, e isso também fez com que a autonomia do carro chegasse a mais de 12 km por litro, né, então isso foi muito bom, porque eu trabalhei só na cidade, só foi essa viagem de corridas longas, o resto foi tudo na cidade, então, teve uma diferença muito grande na autonomia do carro. Então, esse foi o grande diferencial de hoje, a autonomia do carro foi boa, e o rendimento por hora também foi bom, mas isso se deve às dinâmicas e à corrida longa também. Então, é por isso que eu falo, gente, muitas vezes não vale a pena participar de promoções, tem que analisar, o dia do boom, o dia que realmente dá movimento, não vale a pena, gente, não vale a pena. Eu vou colocar aí na tela aí, para vocês agora, finalizando essa gravação, eu vou colocar aqui na tela, já vai aparecer aqui, está bombando de dinâmica. Quem não faz questão de passar a meia-noite com a família, se trabalhar, coloca lá no cartão, está bombando, deve estar no mínimo 3.0 aí de dinâmica, quem fez aí depois coloca no comentário. Mas, está muito forte a dinâmica agora, nesse exato momento, muita gente vai parar, então, a dinâmica está bombando. Mas, já estamos chegando ao final, são 23 horas e 47 minutos, já vou correr subindo aqui, para chegar antes da meia-noite em casa. Beleza? Esse foi o meu dia de trabalho na Uber, em Mogi das Cruzes, e também com passagem em Guarulhos, só no Voucher. É isso aí! E, para finalizar o vídeo, quero mandar um abraço para todos os meus inscritos, que estão aí todos os dias no canal, mesmo que passando só para dar um like, colocar um comentário, prestigiar o canal. Fico muito feliz e muito agradecido por todos. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua família, nesse dia de Natal, que você possa estar aí junto com a sua família, curtindo esse momento, aproveitando e valorizando cada momento, não só esse dia, mas valorizando todos os momentos que você tem com a família. Muitíssimo obrigado, que vocês tenham um dia abençoado, um final de ano aí, muito mais abençoado ainda, para a gente virar o ano com chave de ouro. Tá bom, gente? Esse foi o conteúdo de hoje, se você gostou, já sabe. Deixa aquele like para que o YouTube entenda como um conteúdo relevante de vídeo para mais pessoas, e se você puder, compartilhe esse vídeo com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp, ou na sua rede social. E, se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo, deixe o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Para você que está em casa aí, curtindo esse momento com a sua família, esse dia de Natal, um ótimo descanso, curte, porque você já trabalhou muito, então você merece. E se você estiver na rua, está na luta aí, para fazer um resultado melhor aí, aproveitar esse momento de dinâmica aí, que você possa ter muitas corridas abençoadas, com um grande resultado no final do seu dia, cuidando sempre da sua saúde e da sua segurança. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes viagens e ganhos a todos, e até o próximo vídeo. Eu tenho 23h50, vamos lá! E aí